Como é que se contam 150 anos de história? Sobretudo com um grande respeito pelo trabalho, pela dedicação, que milhares de pessoas ao longo de tantos anos tiveram para com o nosso grupo e para com este material tão nobre que é a cortiça. E é isso que eu sinto, é algo que se iniciou pequeno e que hoje é grande e que pode ser muito maior. Preparar o futuro e ter uma ambição para o futuro ainda maior do que aquilo que realizámos até hoje. Vem baixo. Então, meninas? Alvô, quem era este? Este era o meu pai. Mércoles da Bruninha era ele e a minha mãe. É impossível ficar indiferente ao poder da natureza. Com materiais tão simples, têm propriedades espantosas. É o caso da cortiça, um material único, produto de um ecossistema mágico e cativante. Não é possível entender a cortiça sem falar de Amorim. Mas para falar de Amorim, temos de recuar 150 anos na história, até o ano de 1870, quando António Alves Amorim inicia a produção manual de rolhas de cortiça em Vila Nova de Gaia. As coisas não estão fáceis naquela viragem de século. Em Portugal, a monarquia cai e dá lugar a uma sucessão de governos republicanos. Na Europa e no mundo, vivem-se os horrores da Primeira Guerra Mundial. António Alves Amorim e os seus filhos investem na criação de uma força industrial sólida. Fundam a Amorim e irmãs e dinamizam toda uma comunidade. Na empresa, lançam um dos primeiros serviços privados de saúde para os seus colaboradores, com a colocação de um médico na fábrica e criam um refeitório para garantir uma refeição quente a todos os funcionários. Hoje, parecem pequenos gestos. Pelos anos 30 do século passado, a cortiça de Amorim já viajava para vários continentes, partindo de cada vez mais pontos do país. Por essa altura, Portugal já era o maior exportador de cortiça do mundo, mas transformava apenas 5% da matéria-prima que exportava. A paixão pela cortiça e o conhecimento acumulado pelas primeiras gerações prometiam um futuro brilhante. Porém, como em todas as boas histórias, a tragédia chegou. Foi em 1944, quando o incêndio destruiu a principal fábrica da empresa. Alguns pensaram que seria o fim. Henrique Amorim, filho do fundador e então presidente da empresa, investe tudo e, com a ajuda dos operários, consegue que, um ano depois, a fábrica volte a laborar. E, como a sorte protege os audazes, o regresso à atividade coincide com o final da Segunda Guerra Mundial, garantindo a estabilidade para que o negócio volte a prosperar. No pós-guerra, é a terceira geração quem assume os comandos. O objetivo dos irmãos José, António, Américo e Joaquim é claro, afirmar a liderança mundial, quebrando o paradigma de uma empresa familiar. A ousadia, o dinamismo, o espírito empreendedor de Américo Amorim leva-o a atravessar o mundo até à Austrália, abrindo o mercado à época virtualmente desconhecido, mas que se viria a tornar uma das principais potências mundiais do setor vitivinícola. Ainda nos anos 50, Américo Amorim fura a cortina de ferro e parte num périplo para leste. De uma só vez, alarga o horizonte e se estabelece relações comerciais com diversos países. O austríaco Gerhard Schisser e o seu compatriota Josef Seibert, refugiados da guerra acolhidos pela família Amorim, que lhes deu moradia e oportunidade de trabalho, vêm a ajudar a empresa a furar os bloquês à entrada nos países com os quais Portugal não mantinha relações diplomáticas. Seria impossível ter dimensão se não houvesse essa irreverência de procurar outros mercados e outras geografias. Américo Amorim idealiza então uma estratégia de verticalização do negócio com vista a alcançar a liderança mundial na produção de produtos de cortiça, retendo o valor acrescentado com a transformação do desperdício da produção de rolhas em novas aplicações. A empresa torna-se mais sustentável e aposta forte na pesquisa e desenvolvimento. Surgem inovações como os pavimentos de cortiça e a cortiça com borracha, símbolos incontornáveis da arquitetura e da indústria da construção das décadas seguintes. Agora, a cortiça não está só presente nas garrafas que as pessoas abrem por todo o mundo, mas também nas suas casas, nos seus carros, no seu dia-a-dia. A empresa que viria a tornar-se líder em revestimentos e aglomerados compósitos de cortiça expande as suas instalações para pontos estratégicos do globo. Criam-se então os departamentos de investigação e desenvolvimento responsáveis por inovações nas diversas aplicações de cortiça. Aqui está os operários de amor e irmãos na entrada. Oh, vó, naqueles tempos, sabia o nome dos trabalhadores todos? Sabia, sim, senhor. E dos netos? Dos netos, não. A empresa cresce, aumenta o volume nas áreas dos revestimentos e novas aplicações, mas nunca descura o seu core business, a rolha de cortiça. Grande parte das indústrias lutam para ser um dia, aqui há 20 ou 30 anos, neutros em emissões de carbono. Toda a fileira da cortiça é negativa, ou seja, captamos muito mais CO2 do que aquilo que emitimos. Por cada tonelada de cortiça produzida, nós retemos 73 toneladas de CO2. É um produto absolutamente único. O corcho é evidente que é um material noble e que, uma vez dialogando e trabalhando e pulindo com esse interesse do homem, convierte essa matéria viva em um mensagem também de que a vida vai conservar a vida. Eu fiz o mesmo erro que muitas pessoas pensam que o árbitro se cortou, se cortou, se cortou mas isso não é o que acontece. Eu quero dizer, o árbitro está se cuidando. Todas as boteiras que eu vi de Chateau Margaux, elas tinham um buchão em liége. Então, sim, o liége é um material, eu acho, muito único no mundo. Ele é capaz de dar um produto que é absolutamente incrível. Chegamos a 1988. As quatro maiores empresas do grupo lançam uma oferta pública de venda de ações representativas do seu capital social na Bolsa de Valores de Lisboa, o que permite financiar uma série de novos negócios. Nos anos seguintes, são adquiridos importantes players europeus no setor de revestimento da cortiça sob a alçada de Amorim Revestimentos. Já no final do século, a Amorim e a Concha e Toro, a maior produtora de vinhos do Chile, adquirem a totalidade do capital da empresa, a indústria Cortesher S.A. Paralelamente, a Amorim estabelece duas novas unidades em Ponte de Sour e Coruj, potenciando o controlo qualitativo da matéria-prima e credibilizando a indústria da cortiça a nível mundial. Por esta altura, a marca é global e o seu portfólio de participações abrange os principais setores da atividade económica. Participa no lançamento do primeiro banco privado no pós-25 de abril, na primeira operadora móvel em Portugal, e investe em áreas tão diversas como o imobiliário, o turismo, o têxtil, a energia e o vinho. De resto, mantém ainda hoje uma forte presença no setor da vitivinicultura, através da Quinta Nova Nossa Senhora do Carmo, propriedade que adquire em 1999, transformando-a num ex-libris enológico da região doriense. E mais recentemente, através da compra da Tabuadela, uma mancha de vinho única de 40 hectares localizada no Dão. O grupo Amorim afirma-se como impulsionador vital da economia portuguesa. Porém, estrategicamente, decide apostar mais que nunca no seu mercado natural, a cortiça. O novo século traz também sangue novo ao grupo. A quarta geração dá continuidade ao legado de Américo Amorim. Acompanhei meu pai desde sempre e foi, sem dúvida, marcante poder estar com ele e sentir que tinha alguém tão jovem quanto eu. Toda a minha juventude foi praticamente passada dentro destas fábricas. Recordo participar nas reuniões que religiosamente aconteciam ao sábado de manhã. O gosto pela cortiça, a arte de saber trabalhar, de saber escolher a cortiça, de saber valorizar a cortiça é algo que vive comigo desde sempre. Meu pai dizia com muita frequência que por ele fazia uma fábrica todos os dias e era mesmo essa atitude que ele tinha. O reforço da verticalização e inovação do processo de produção de rolhas torna-se uma realidade com a abertura da unidade de cruz, assegurando o domínio mundial do grupo na produção de cortiça. Mas novamente há adversidade espreita. O surgimento de novos vedantes sintéticos apresenta-se como uma ameaça ao negócio da cortiça, colocando um enorme desafio à empresa. Sem baixar os braços, a Amorim reinventa-se e a investigação e desenvolvimento iniciados décadas antes dão os seus frutos. Conhecedora das características únicas da cortiça, a empresa dá a resposta firme. Expande o departamento de investigação e desenvolvimento e diversifica modelos e tecnologias de controlo com o inovador NDTEC lançado em 2016 e afirma inquestionavelmente a rolha de cortiça como o melhor vedante conhecido do homem. Percebíamos que as pessoas que trabalhavam no montado, na tiradia da cortiça, tinham exatamente a mesma paixão, este mesmo gosto. E hoje temos a felicidade de ter mais de 4 mil pessoas que trabalham no nosso grupo. Os avós trabalharam, os filhos trabalham, os netos trabalham e, portanto, são muitas vidas. É isto que faz com que todos nós demos o nosso melhor. Com um grande empenho, com grande dedicação, o espírito de trabalho, de abnegação que todos têm neste grupo faz com que sejamos um grupo de sucesso e que prepara hoje e todos os dias os próximos 150 anos da nossa história. 150 anos passaram desde que António Alves Amorim produziu a sua primeira rolha de cortiça. Foram 150 anos de crescimento em Portugal e no mundo. 150 anos de um sonho alimentado do trabalho e engenho de milhares de colaboradores. Um sonho que começa no montado e que continua para lá da órbita terrestre. Sabiam que a cortiça é o único material orgânico presente na cápsula de um foguetão? Só ela consegue sair da atmosfera e regressar, preservando as suas características intactas e protegendo a vida dos astronautas. 150 anos passaram e o montado continua lindo, mágico, cativante. Porque quando ao poder da natureza se junta a paixão de gerações, será sempre uma história de sucesso.